Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024. São 6 horas e 10 minutos dessa manhã de sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Tá amanhã um pouquinho fria, né, pros padrões cariocas. Deve estar fazendo... é que o termômetro lá em cima estava apagado, mas deve estar fazendo uns 19 graus agora. Olha que coisa linda que tá esse amanhecer hoje no Rio. Deixa eu só localizar a gente, onde é que nós estamos. Ali é o Hotel Copacabana Palace. Aquela rua ali é a Rua Rodolfo Dantas. Eu tô na metade do posto 2 ao posto 3. O posto 3 tá ali, ó. E o posto 2 tá ali. Vamos caminhar em direção ao Leme. Molhar o pé um pouquinho na água do mar, que tem um tempo que eu estou afastado dessa maravilha. E pedir que o dia seja abençoado pra todos nós. Quero mandar um alô, um alô especial pro Alex e a sua linda família. Lá de Elição do Espírito Santo. Lá de Cachoeiro do Itapemirim. Olá Alex! A esposa do Alex e as suas duas filhas lindas. Vai o meu especial bom dia pra vocês. Pra todos os amigos, é claro. Que me acompanham aqui no canal. Eu fiquei ausente quase duas semanas. Eu passei uma semana no interior de Minas Gerais. Aí quando eu retornei, a carga de trabalho estava muito alta. O meu trabalho tem me tomado muita atenção e muito do meu tempo. Então eu não tive tempo pra sair e fazer um vídeo fora de Copacabana, fora de Ipanema e fora do Leblon. Eu já falei que eu gostaria de fazer vídeos da Baixada Fluminense, do Subúrbio também. Mas não tem dado pra ir pra esses lugares. Então vamos caminhar aqui pela beirinha da praia de Copacabana. Curtindo esse visual maravilhoso, né? Coisa linda, meu Deus do céu! A pescadora ali, ó. Vai jogar a linha. Nessa direção, a gente vai pro final da praia de Copacabana, o posto 6, e fica ali no muro do forte de Copacabana. E lá, nessa direção aqui, é a praia de Ipanema e depois praia do Leblon. Mas hoje eu vou para o Leme. Daqui a pouco a gente vai chegar na divisa das praias de Copacabana com a praia do Leme. A maré tá pra peixe hoje? Ah, chegou agora? Ah, tem. Pô, que coisa. E tem dia que você tá batendo e tá tão fundo aqui, né? Bom, boa pescaria. Boa pescaria. Mar tá tranquilo. Barulhinho do mar dá uma acalmada na gente, né? A temperatura da água tá bem gostosa, não está gelada. Pode acreditar em mim, porque eu detesto água gelada. Detestar é um termo muito forte, né? Eu não curto água gelada. A temperatura da água boa mesmo é do Nordeste. Nossa, mãe. Que delícia. E aí E aí Eu tava conversando com o Alex E com a esposa dele A Bianca Acho que é Bianca Bianca se eu tiver errado o seu nome você me perdoa Bruna Bruna é a filhinha deles E a menorzinha Esse cara Vocês me perdoem Mas a minha cabeça pra guardar nomes É Muito ruim Então eles falaram pra mim Que Não sabiam dessa divisão Entre as praias De Copacabana e a Praia do Leme E falaram Que aprenderam assistindo os vídeos Do canal O que me deixa muito feliz Então Eu vou mostrar pra vocês Eu vou subir e vou descer de novo Estamos chegando aqui ó Na divisa Da praia De Copacabana Onde nós estamos agora E mais uns passos E mais uns passos a frente Nós estaremos andando Nas areias da Praia do Leme Mas eu vou mostrar pra vocês A divisa Exatamente onde é Em loco né Porque eu sempre aponto pro prédio E falo Depois daquele prédio Leme Daquele prédio pra cá É Copacabana Então o prédio é esse aí ó É o Hotel Hilton Que fica na esquina Da Atlântica Com a Avenida Princesa Isabel Então E esse é um dos caminhos De quem quer sair de Copacabana Acessa ali a Princesa Isabel Atravessa o túnel Atravessando o túnel você chega no bairro de Botafogo À direita, depois do túnel O Shopping Rio Sul Segue um pouco mais No final da rua Se você virar à direita você vai para Urca E se você virar à esquerda Você tem a opção de ir para o aterro do Flamengo Depois centro E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha essas gaivotas, as coisas mais lindas que é esse voo das gaivotas, né? A CIDADE NO BRASIL É uma maior piscina aqui, que legal! Bom, cheguei aqui ao final, que é o nosso destino. O passeio que eu falei pra vocês é lá em cima dessa montanha, você vai entrar por ali, não vai pagar nada, é um passeio super legal pra você trazer a família. E lá de cima você vai ter uma visão, uma vista maravilhosa. É isso aí minha gente, eu espero que vocês tenham curtido esse passeio assim como eu curti bastante. Se curtiu, se inscreva no canal, compartilhe, dê aquele like, faça comentários, diga de que lugar do Brasil e do mundo você está assistindo e vamos nos vendo nos próximos vídeos. Olha como a maré está baixa. A maré costuma cobrir essa pedra aqui, ela chega até ali, onde está a marca da água. Baixíssima. Nós estamos exatamente no final da praia mesmo, a pedra. Final da praia do Leme, né? Que é o final da praia de Copacabana, lá no forte de Copacabana. Vamos lá. 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 Olha o Cristo Redentor. Lá em cima dessa montanha aqui. Aqui ele. Aqui. Esse cara no dedo vai em lugar errado. Mas vou encerrando esse vídeo. Aqui do final da Praia do Leme. Valeu, pessoal. Um abraço para todos. Que todos nós tenhamos uma ótima sexta-feira. E que Deus esteja sempre conosco. Um abraço, meus amigos. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.